Um Elimination Timber, Roman Reigns e Goldberg, para o grande combate pelo título universal que deveria ter acontecido na WrestleMania. Mas essa noite, está... ...é o clássico do Elimination Timber, para o grande combate pelo da velocidade. Tentando superar o tamanho médio, porra, força bruta. ...de um grandalhão como o Sheamus. Se está convidado, está com a gente amanhã no Elimination Timber, foi para o Mortal, fora do ringue, que é que é isso, Ricochet. Velocidade do Ricochet, entra a segunda e terceira corda, ele deu o mergulho ali no Mortal ainda ao mesmo tempo. Impressionante a genuidade do Ricochet. Normalmente o pessoal mergulha naquele suicide dive, o Ricochet não quer saber, ainda botou uma cambalhota no voo. O que é o Sheamus, que não encontra? Para o mergulho. Tentativa, caiu nos braços. Breaker contra, golpe violento do Sheamus. Nossa, pelo dente ali para o show, Ricochet para o canto do ringue, Sheamus. Violência em pessoa, brilho da cabeça. Tomou uma advertência ali. Mr. Ayers, nas cordas, Ricochet, mais uma vez, mais uma vez, cinco segundinhos para se afastar. Eu sei, diz o Sheamus. O Elimination Chamber irá começar às duas da tarde, horário de Brasília, nesse sábado, direto de Jeddah, na Arábia Saudita. Dois combates, o Elimination Chamber, um masculino, um feminino, um masculino, Bob Lashley defenderá o título da WWE. E no feminino, a vencedora terá o direito de enfrentar a campeã do Raw, na WrestleMania. O Raw, que também vai estar sendo disputado o título do Raw, né? A Lita contra Beckley. Esses encontros programados, cravata em cima do Ricochet, os irmãos Jimmy J. Usso vão encarar os Viking Raiders na defesa do título das duplas do SmackDown. E teremos um combate interessante, como diz na minha terra, um corretivo entre Drew McIntyre e Matt Capmos, contagem em qualquer lugar. Ou seja, a briga pode ser na arquibancada. No estacionamento, no banheiro, onde for. Nossa, veio com tudo o Ricochet. Afiado o Ricochet essa noite. Aquela conferida. Mortal acertando o Xemos. O Xemos conseguiu escapar. Pega o Ricochet. Tira sobre a mesa.